A gente vai chamar aqui o Cauê, que tá filmando. Ele não toca nada de teclado, mas ele vai tocar aqui pra gente. Vem cá, Cauê. Vamos lá. Acabou? Caraca! Fala, tecladista. Seja bem-vindo a esse canal. Hoje nós vamos aprender o primeiro passo aqui no teclado. O que você deve fazer? Você que não sabe nada, hoje você vai sair desse vídeo tocando três músicas. É isso mesmo. Vai ser fácil. Fique comigo até o final. Então, vamos nessa. A primeira coisa que a gente tem que aprender aqui são as notas. Identificar quais as notas. Isso aqui a gente tem que saber. O que são essas teclas pretas aqui no teclado? O que elas significam? A primeira coisa que você tem que ter em mente são as notas musicais, que são sete. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Sete notas. Bem fácil. Isso aí todo mundo já deve saber. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Bem fácil. São as sete notas musicais. O que são essas teclas pretas e o que são essas teclas brancas? É muito fácil. Se você perceber, são sempre duas teclas pretas, três teclas pretas. Duas teclas pretas, três. Duas, três, duas. Aqui, três, duas. Três, duas. Duas, três. Duas, três, duas, três. E o que isso significa? Vamos lá. Você vai decorar sempre as duas teclas pretas. Antes das duas teclas pretas, que é essa nota aqui, vai ser o Dó. Tá ok? Então, bem fácil. Identificou duas teclas pretas, ó. Duas teclas pretas. Antes dela, Dó. Duas teclas pretas aqui, ó. Antes dela, Dó. Ó, aqui, ó. Aqui são três teclas pretas. Então, aqui não é o Dó. E qual nota é essa? A partir do Dó, se você encontrou o Dó, Você vai encontrar qualquer outra nota, tá? Por quê? O que a gente vai fazer, ó. Dó. Achou o Dó. Pra direita, né? Pra cima aqui, ó. Que são as notas mais agudas. Aqui são as notas mais agudas. E aqui são as notas mais graves. Tá? Antes aqui, ó. A gente achou o Dó. Quando a gente vai subindo pro agudo, A gente sempre vai contar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, aqui a gente já sabe todas as notas, né? Nas teclas brancas vão estar as notas naturais. Tá bom? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E aqui, ó. Que nota é essa? Antes das duas teclas pretas, o Dó. Você já agora, a partir de agora, você já sabe identificar qualquer nota branca aqui que eu tocar. Você já vai saber identificar. Ó, tô sem olhar. Que nota é essa? Ó, vamos lá. Vamos achar o Dó. Ó, duas teclas pretas, né? Aqui, ó. Dó. Então a gente vai na ordem. Dó, Ré, Mi. Então, essa nota que eu toquei aqui é o Mi. Tá ok? Vamos achar uma outra nota aqui. Ó, vamos lá. Ó, vocês vão me dizer aí, ó. Vou dar dez segundos aí pra vocês dizerem que nota é essa. Pensa aí, ó. Tem que achar as duas teclas pretas. Vamos lá. Vamos achar as duas teclas pretas mais perto aqui, ó. Duas teclas pretas. Esse aqui é o Dó. Ao invés de você ir pra cima, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Você pode ir voltando. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Nesse caso aqui, ó. Dó, Si. Então essa nota aqui é a nota Si. Beleza? Então você pode identificar qualquer nota. Essas teclas pretas, elas são os bemóis e sustenidos. Aqui a gente não vai entrar em muito detalhe aqui, que é um assunto um pouco mais. Que você deve, pra segunda aula ali, você deve aprender. Mas aqui também é bem fácil. Não se prenda a isso. Mas é só você vir aqui, ó. Dó. Esse Dó, você subir um. Em cima do Dó aqui, esse sustenido, esse... Essa tecla preta em cima do Dó. Dó. Subir uma, vai ser o Dó sustenido. Né? Quando sobe, é Dó sustenido. E quando desce, é bemol. Ó. Dó. Dó sustenido. E essa mesma nota pode ser também bemol. Né? O caso aqui, ó. Ré. Eu vou descer aqui, ó. Pra tecla preta. Ó. Vou descer. Desci. Ré bemol. Tá ok? Então é sempre assim. Né? A nota, você subiu, é sustenido. Ou se você pega o ponto de partida de outra nota, você desceu, é bemol. Mas não vamos entrar muito nesse detalhe. Ok? Só pra você saber. As teclas pretas são bemóis e sustenidos. Ó. Você pode fazer os exercícios aí no seu teclado aí, ou aplicativo do celular. Você pega qualquer nota, toca... E você vai descobrir que nota é aquela. E agora, chegou o momento que eu vou ensinar pra vocês. Três músicas. Você vai sair desse vídeo tocando três músicas. É isso mesmo. A primeira coisa que a gente tem que aprender aqui, ó, pra tocar uma música, é o tempo. A gente tem que prestar atenção no tempo da música. Tá? Essas músicas que eu vou passar pra vocês, a gente chama, né, o compasso quatro por quatro. Né? Que sempre tem quatro tempos. A música vai ter, ó, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Existem outros compassos, né? Tipo seis por oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Igual aquela música, né? Usada amor, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três. Ó, impressionante. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Enfim. Mas, eu vou passar as músicas aqui pra vocês no compasso mais simples, né? Que é o quatro por quatro, que é muito utilizado. Beleza? A gente vai contar o tempo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Nós vamos usar apenas duas notas aqui na mão direita, tá bom? A gente vai usar as notas Sol e Dó. Vamos achar o Dó primeiro, que é o mais fácil, né? Duas teclas pretas. Dó. Tá? Geralmente, esse é o Dó que fica no meio do teclado, né? A gente chama ele de Dó central. É o Dó três. Então, aqui, ó. Dó. E a gente vai pegar o Sol. Só que, ao invés de a gente pegar esse Sol aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Ao invés de fazer esse Sol, a gente vai pegar... A gente vai oitavar pra baixo. O que é oitavar? É você trocar a nota de região, né? Por quê, ó? Se você contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, é um intervalo de oito notas. Por isso que a gente chama de oitavar. Beleza? Ó, a gente vai oitavar aqui pra baixo. A gente vai usar esse Sol aqui, ó. Um pouquinho mais grave, tá? Então, ó. Sol e Dó. E aí, olha que fácil. A gente vai tocar quatro tempos essas notas juntas. Vai ser um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Você pode tocar segurando o pedal de sustain, ó. Ó, vou usar o pedal de sustain. Vou tirar o pedal de sustain, só pra vocês entenderem a função do pedal. Eu toco aqui, né? E a nota some, sem o pedal. Com o pedal, a nota fica, ó. Tá vendo? É esse pedalzinho aqui. Deixa eu pegar aqui pra vocês. É esse pedalzinho aqui que vai no pé, ó. Tá vendo? Esse é o modelo, mas tem vários modelos. Tá bom? Isso aqui vai no pé. Eu aperto, ó. Sustenta a nota. Apertei. Mas, mais pra frente também, vocês vão aprender a usar o pedal de sustain, tá? Não se prenda a isso. Vamos lá. Primeiro aqui, ó. Quatro notas, tá? Um, dois, três, quatro. Quatro tempos. Um, dois, três, quatro. Só que, quem vai mandar ali, mudando os acordes, é a mão esquerda, tá bom? Vamos lá pra primeira música. A primeira música vai ser algo novo, tá bom? Eu vou tocar aqui pra vocês e aí depois eu vou mostrar o passo a passo. Um, dois, três, quatro. Bem fácil. Vamos lá. Aqui, ó. Se vocês repararem na mão direita, eu só fiquei nessas duas notas aqui. Tá? Só que, a gente vai mudar os acordes aqui na mão esquerda, tá bom? Que a gente chama os baixos, né? Que é a nota, é a primeira nota que define o acorde. Tá bom? Então, nós vamos usar quatro notas. Quais vão ser essas quatro notas? Primeiro, a nota Lá. Então, vai ser a nota Lá, Fá, Dó e Sol. Vamos achar o Dó. Dó. Duas teclas pretas. Dó. A gente pode ir subindo ou descendo, né? Dó, Si, Lá. Então, Dó, Si, Lá. Tá ok, ó? Lá. Depois vamos achar o Fá. Vamos voltando. Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Lá, Sol, Fá. Então, ó, já temos as duas notas. Lá, Fá. Aí, Dó. Duas teclas pretas. Dó. E Sol. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, a gente vai tocar nessa sequência. Lá, Fá, Dó e Sol. E a mão esquerda, a gente vai mudar sempre com dois tempos. Tá bom? Então, vai ficar assim, ó. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Lá, Fá, Dó, Sol. Agora, vamos juntar as duas mãos. Tá? Então, fique calmo. Talvez na hora você possa não ter a coordenação ali, mas vai devagarzinho que vai dar certo. Tá bom? Primeiro aqui, ó. Você vai sempre tocar na mão direita. Só isso. Um, dois. Três, quatro. Um, dois. Três, quatro. Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Então sempre vai ser assim Um, dois, no três vai mudar para o Fá Três, quatro, no um vai mudar para o Dó Um, dois, aí Sol Três, quatro, sempre dois tempos em cada Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Ok? Bem simples Dá para tocar várias músicas nesse formato aqui Agora, o que eu vou fazer? Eu acabei de ensinar para vocês E para provar que qualquer pessoa consegue fazer isso A gente vai chamar aqui o Cauê que está filmando Ele não toca nada de teclado Mas ele vai tocar aqui para a gente Vem cá, Cauê, vamos lá Vamos ver se vai dar certo mesmo Então o Cauê vai sentar aqui Você estava vendo a aula, né, mano? Estava assistindo ali a aula Então, preciso falar? Cadê? Vamos lá Mão direita, Sol e Dó Que isso? É, véi Ó E ó, a mão direita, a mão esquerda vai ser assim, ó Tu entendeu ali, né? Lá Fá Dó E Sol Vamos lá Primeiro, não precisa tocar, não Vai lá no... Cadê o Lá? Ó Lá Depois Fá Não, é só para você achar a nota ali mesmo Para você se situar Fá Isso Essa é a segunda nota Agora o Dó Que? Ó o dedo Ó, você pode fazer É, sempre com o dedo Esse dedo aqui, né Que é o dedo doce É, para ficar mais fácil ali Aí depois você vai Vai, né Pegando o jeito Aí vamos lá Lá Cadê o Lá? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol Lá Isso O Sol está no meio Do Lá e do Fá Isso Aí sempre você vai tocar dois Vamos só a mão esquerda aí Vamos com calma Eu vou contar quatro Aí você vai entrar Aí vai ser assim Um, dois Só a mão esquerda Por enquanto Um, dois, três, quatro Lá Um, dois, Fá Dois, quatro, Dó Um, dois Aí vai para o Sol O Sol é no meio É só você gravar O Sol está no meio Do Lá e do Fá Bem fácil Aí vamos lá Lá primeiro Três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Perfeito Perfeito Agora vamos lá Aqui na mão direita você vai ficar direto No Lá No Sol e no Dó Você vai sempre tocar no tempo Um, dois Beleza? Sim Vamos tentar com as duas? Vamos Vamos lá Isso Aí vai trocando Um, dois, três, quatro Não, tocou o Fá Vamos lá O Lá está aqui Dó, Ré, Mi, Fá, Sol Lá Aí é só você decorar aqui Lá Fá Dó E Sol Beleza? Isso é legal Porque também as pessoas Que vão Vão aprender Às vezes vai confundir Isso é normal Beleza? Então vamos lá Primeiro o Lá Depois o Fá Depois o Dó Depois o Sol Um Dois Três Quatro Aqui ó Na mão direita Aqui ó Dó E Sol Ah tá Tem que precisar No pedalzinho aqui? Não, não preciso Não preciso Por enquanto Vai sem meio Vamos lá Um, dois, três, quatro Dois, três Aí no três já é o Fá Beleza? Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três Isso, isso, isso É, tá quase Vamos lá Um, dois, três, quatro 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 Show! Show! Só que você trocou as notas junto. Aqui tem que ficar direto, ó. Pã, 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 sacou? Um, dois, três, quatro, um, dois... Mas é isso aí. Mas é isso aí. Você conseguiu conciliar ali, né, que você tem que ficar aqui e trocar a mão esquerda. Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro... É isso aí, vamos lá. Agora eu vou cantar aqui a música e você vai tocar a música. Um, dois, três, quatro... Isso. Fá! É... Um, dois, três, quatro... 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 Não, aí já... É outra parada. Pessoal, então vocês viram... Vocês viram que é possível qualquer pessoa chegar aqui e tocar. O Cauê não sabia nada, como vocês viram aí. E ele conseguiu aprender aqui, poxa, em pouco tempo aqui, em alguns minutos, já tocar a música. Beleza? Então essa é a primeira música. Então vamos para a segunda e para a terceira música aqui. Bem rápido aí para a gente terminar o vídeo. Tá ok? A segunda música vai ser a música Lindo És. Tá? Que é a mesma... Vai ser a mesma coisa. Tá? Vai repetir. Dá até para emendar uma música na outra. Tá bom? Você vai fazer a mesma coisa. Vão ser os mesmos acordes aqui. Tá? A única coisa que vai mudar vai ser o tempo. Ao invés de a gente mudar mais rápido, né? Um, dois, três. A gente vai ficar mais tempo. Vai ser assim, ó. Um, dois, três, quatro. 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 Tá bom? Lindo, lindo, lindo éis. Glória, glória a Deus. Jesus, Jesus, Jesus. Lindo, lindo éis. Glória, glória a Deus. Jesus, Jesus, Jesus. Lindo, lindo éis. Tá lindo. Mesma coisa. Já foi. Bem simples. Dá para tocar aí, ó. Várias músicas. Uma outra música, a última música, vai ser o seguinte. A gente vai mudar as posições dos acordes, mas vão ser os mesmos ali. Tá bom? Vai ser a música Caminho no deserto. Tá? Meu Deus é noite. Hoje 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 é noite. Vai ser Fá. Um, dois, três, quatro. Dó. Um, dois, três, quatro. Sol. Um, dois, três, quatro. Lá. Um, dois, três, quatro. Ao invés de a gente fazer Lá, Fá, Dó e Sol, a gente vai fazer Fá, Dó, Sol e Lá. Beleza? É a mesma sequência, só que a gente vai começar do Fá. Beleza? Um, dois, três, quatro. Uma coisa. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. E assim vai indo, tá ok? Então, três músicas aqui já pra você tocar, bem simples, e vamos nessa galera, dá pra você aprender várias outras músicas, somente com essa técnica aqui, que a gente chama tônica e quinta, que é o dó, o sol, tônica e quinta, dá pra você mudar os baixos ali e soa muito bem. Pra você que é cantor também, isso é maravilhoso, né? Poxa, você canta, mas não tem ninguém pra tocar pra você, você já pode tocar algumas músicas usando essa técnica aqui. Beleza? Então, é isso aí galera, três músicas aí pra vocês aprenderem, tá ok? E espero que vocês tenham gostado, né? Se você não acompanha nosso canal, continue aqui acompanhando, tem vídeos, né? Case scan, né? Aulas, né? Sobre harmonia e sobre outros assuntos também. Então, continue aqui conosco, se inscreva aí e comente se você conseguiu executar, se você achou legal. E é isso aí galera, tamo junto, vamos nessa. Quero ver vocês tocando. Quem puder, grava aí stories tocando e marca arroba sacadas do Felipe, que é o meu perfil de ensino e também tem várias dicas por lá também. Tá ok? Vale a pena seguir. Tamo junto galera, bora tocar, bora aí começar essa jornada no teclado. Um abraço a todos, tamo junto.